Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal! Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje eu, Estezinha, virei da família da Lava no Minecraft! Sim, eu pego fogo, galera! E isso é muito legal e ao mesmo tempo muito triste, porque agora eu me mudei pra uma cidade nova e as pessoas não gostam muito da menina Lava, porque ela pega fogo e às vezes machuca as pessoas. Mas pra você poder entender um pouquinho melhor dessa aventura e da minha família com o meu papai e a minha mamãe, já se inscreve aqui, deixa muito like, ativa o sininho que tem vídeo todos os dias e vamos lá pra essa aventura que tinha do Minecraft! Eu odeio essa cidade, sério! Eu não sei porque meu pai e minha mãe quis mudar pra cá. Ninguém gosta de mim aqui, ninguém, sério! Eu não sei nem o que falar, porque depois que eu me mudei pra cá eu só fui tratar da má, só porque eu sou feita de lava! E eu não tenho culpa se as pessoas chegam perto de mim e acabam pegando fogo, literalmente eu machuco elas. Mas não era essa a minha intenção, sério! Não era! Eu fico muito, muito triste com tudo isso. Mas, né, fazer o quê? Eu não vou mais pra escola. Eu vou chegar em casa e vou falar pra minha mãe que eu não vou mais estudar com eles. Eu quero voltar pra minha cidade. Lá todo mundo era diferente. Tinha família da água, tinha família da TNT, tinha família de tudo que tipo. E aqui é só gente normal, gente. Sem graça, de osso, carne, pele. Mas tudo bem. A professora falou que é só porque é no começo. Mas tudo bem. A gente tem que entender, às vezes, que as pessoas não estão acostumadas com o diferente. Mas elas têm que se acostumar. Essa aqui é a casa que eu e a minha família moram. Nós temos uma picape laranja que é da minha família, né? Eu e papai e mamãe sempre saímos pra acampar à noite. É muito legal, porque a gente é claro, né? A gente pega fogo, então a noite fica tudo claro. E aqui é a minha casa. Fala se nem a casa mais bonita. Olha, tem piscina de lava. Ai, que delícia. É a melhor piscina de todo mundo. Tem essa fonte aqui do lado. Tem a fonte do outro lado. Olha, por eu ser pequena, eu passo de barra do carro. Eu gosto muito da minha casa. Só que ela é pequena. Lá na minha cidade ela era muito maior. Sério. Oi, bom dia, papai e mamãe. Tudo bem? Mamãe, não vou mais pra escola. Sério, eu não vou. Eles são muito ruins comigo. Eles não são meus amigos. Ah, você tem... Ah, mamãe falou que tem uma tarefa pra me dar. Que legal. Pra eu espalhar em ser a minha cabeça. Ah, ela falou que se eu conseguir pegar pedras, ela me dá um balde de lábio e uma poção de resistência ao fogo. E assim eu me torno cada vez uma lava profissional. Onde o fogo não vai me atingir, né, papai? E você, papai? Me passa uma tarefa também? Ah, ele me passou. Nossa, ele vai me dar... Como que é o nome disso? Uma armadura de lava. Ah, mas eu tô indo agora mesmo. Tchau pra vocês. Onde que tem pedra aqui? Eu vou ter que procurar. Antes de tudo, eu vou ter que pegar um pouco de... Ah, minha craft table. Eu nem vou precisar pegar mais madeira. Eu vou pegar só duas, porque eu acho que duas é suficiente, né, gente? Aqui. Peguei duas. Vamos fazer aqui. Cadê a craft? Tem craft. Opa. Aqui. Não consigo clicar na craft. Aí. É porque eu sou muito pequena. Um, dois. Não, coloquei errado. Graveto. Um, dois. Um. Aí. Fiz tudo errado. Tô com pressa. É que eu quero muito ganhar resistência ao fogo, porque daí eu consigo aproveitar a piscina muito melhor. Ai, eu tenho que ficar longe da vila também, porque a mamãe falou que os villagers não gostam muito da gente. Porque a gente coloca fogo em tudo, né? Eu não tenho culpa. Eu não faço querendo por querer. Eu só pego fogo, porque é o meu jeito. Ali, ó. Encontrei pedra. Uhul. Vamos pegar bastante pedra. Eu penso que eu tenho que fazer uma picareta de pedra. Porém, eu tô com tanta pressa, tanta vontade de ganhar os meus itens que eu não quero fazer nada. Eu só quero pegar a pedra logo. Será que eu já peguei pedra suficiente? Não. Só peguei sete. Eu acho que eu tenho que pegar um pouco mais. Ó. Vamos pegar aqui. Quanto que eu peguei? Ih, foi dez ainda. Eu acho que eu tenho que pegar umas trinta, né? Pra dar certo que o papai... Porque a mamãe quer pedra e o papai quer pedra. Então, se eu quero pegar tudo, eu tenho que ir com tudo lá, né? Vamos ver. Já deu quantas. Vamos pegar um. Vinte e umas. Não, ainda precisa de... Não sei. Acho melhor eu voltar. Aí eu pego e se faltar eu volto, né? Vamos voltar. Eu só não posso passar aqui no... Na vila, né? Não posso me perder da minha casa. Se eu for perder da minha casa, eu não sei voltar. Ali, minha casa é pra cá. Tá chegando. Ah! Que... Ah! Olha! Eu acho que os villagers fizeram essa armadilha aqui pra eu ficar presa. Sorte que eu não caí. Mãe! Ai, eu vou conseguir minha poção de resistência. Ah! Oi! Peguei. Mãe! Aqui, poção... É... Balde de lava. Aí... E você, papai? Não vai ter o suficiente. Eu vou pegar a calça. E vou buscar mais agora, tá? Vou tomar aqui. Opa! Hum... Que gostoso. Agora sim. Posso entrar na piscina sem problema algum. Eu vou dar um tibum, ó. Uh! Uh! Olha, eu consigo ficar dentro da lava sem tomar nenhum dano. Porque eu sou uma lava. E eu sou a filha da lava. E agora também eu tô muito profissional, ó. Minha piscina é muito grande, né? E é muito legal. Olha como eu me divirto. Quem já pensou na vida? Imagina só. Você poder pular numa piscina de lava. Sério. Olha, é muito legal. Mas agora eu tô pegando fogo. Não dá nem pra me ver. Olha isso. É porque eu sou pequenininha. Aí só dá pra ver eu pegando fogo. Mas deixa eu voltar lá. Pra eu buscar mais pedra. Porque falta só um pouquinho de pedra. Pra eu conseguir pegar todos os itens. E aí eu posso nebricar. E realizar toda a tarefa que a mamãe passou. Pelo menos isso, né? Isso é bom. Vai, corre. Cadê, cadê, cadê? Aí. Vamos pegar quantas que faltam. Eu acho que faltam algumas ainda. Nossa. Agora eu tô com a visão pegando fogo, literalmente. Aí. Peguei. Quantas que já foi? Ah lá, já deu 10. Agora eu vou conseguir o peitoral. E depois eu só saio pra brincar. Muito mais legal que aquela escola chata. Aquelas crianças chatas. Que ficam brigando comigo. Papai. Cadê? Cadê minha casa? Cadê minha casa? É pra cá? Achei. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Vou pular mais um pouquinho. Uh. Aí. Vai. Voltei. Aqui. Voltei. Quero o peitoral. Uh. Consegui tudinho, gente. Isso é muito bom. Agora. Olha. Eu posso ficar na fogueira. Que nada me acontece. Olha. Eu pego fogo. Mas eu não tô mudando nenhum. Porque eu sou da família da lava. Isso mesmo, gente. E se você gostou muito dessa família. E quer ver mais famílias aqui no Minecraft. Talvez a da água. Né? Tem vários tipos de família que dá pra gente fazer. Comenta aqui embaixo. Deixa muito like. Se inscreve no canal. E até a próxima aventura. Tchau. Tchau. Tchau.